Você constrói seu próprio caminho para o fracasso A aranha, ela constrói seus caminhos para uma casa de pobre, medíocre ou para palavras, mansões e casas de ricos As decisões que ela toma e dita para onde ela vai Se é o caminho do fracasso ou se ela vai para a casa do fracasso ou a casa da abundância Você, com as suas decisões, dita os seus caminhos Se você hoje está se sentindo incapaz de tomar decisões e fica indeciso E vive no caminho do fracasso, da miséria, da insegurança, do medo, da meocridade Ou até mesmo a incapacidade de seguir as suas próprias decisões Chegou a hora de mudar Hoje eu vou te dar um modo, hoje eu vou te dar um manual exclusivo e gratuito Para você seguir o caminho do sucesso, da abundância e da riqueza Se você quer aprender a tomar decisão e ir para um novo caminho Comenta aqui agora, manual E eu vou te dar de forma exclusiva o caminho para o sucesso Você é a melhor criação de Deus Nada nem ninguém pode te parar É impossível alguém te parar